Mãe, pai, vou deixar meu coração falar E as muitas lágrimas eu vou deixar rolar Vou esperar o manjo descer do céu pra levar essa carta pra vocês Mãe, lembro de quando eu era pequeno Pra me criar foi aquele sofrimento Trabalhando na cozinha do patrão Pra na nossa lisa nunca faltar pão Lembro de toda aquela humilhação Levar gritos virou tua profissão Sempre vestindo no meu amanhã Minha rainha, eu sempre fui teu fã Lembro de quando chegava drogado E te encontrava de joelhos dobrados Lembro daquela tua oração Pedindo a Deus a minha proteção Lembro do pai chegando do trabalho Todo suado dizendo tô cansado Lembro de quando pulava em suas costas Dizendo papai, vamos jogar bola Oh pai, quero pedir perdão ao Senhor Se não me tornei aquele jogador Da vida louca eu fui mais um refém Mas meu herói sempre fosse também Por isso essa carta tô escrevendo Pra dizer que falta vocês tão fazendo Queria com vocês compartilhar Graças a Deus saiu meu alvará Lembro de quando a notícia chegou Mais uma festa a vida me empregou Confesso que quase enlouqueci E o meu pensamento era só de fugir Quando escoltado no carro blindado Lá no velório tava eu algemado Confesso que nem acreditei É foda se perdi os dois de uma vez Oh louco pra rever minha família Foi dar um beijo na esposa e filha Porque depois que vocês nos deixou É foda toda a família separou De lá pra cá muita coisa aconteceu Até mataram vários amigos meus Se vocês viram deles por aí Falar que o ioga tá seguindo o feliz Graças a Deus sair da vida louca Contar com a sorte não é coisa muito boa Quero crescer, quero compartilhar Escrever os funk, pancada ou mandar Quero ser mais uma vencer na vida Sem pisar ninguém que já tá na fila Esperando a sua hora chegar Mas com fé em Deus um dia chego lá Quero conforto e uma vida melhor Família ao lado não me sinto só Pena vocês não está mais aqui Apenas saudades restaram para mim Mãe vou deixar meu coração falar E há muitas lágrimas vou deixar rolar Espera um anjo do céu descer Pra levar essa carta pra vocês Pai vou deixar meu coração falar E há muitas lágrimas vou deixar molhar Espera um anjo do céu descer Pra levar essa carta pra vocês E aí ladrão, o primeiro mandamento com promessa Honra teu pai e tua mãe Para que teus dias de vida sejam prolongados aqui na terra É o ioga, amor velho Oi, esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando Essa carta-e Aperto Aperto Obrigado.